Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui novamente, é, estamos aqui novamente, é, tem uma China aqui me encarando mano, estamos aqui novamente, exato, é, aquele evento de novo. Grupo 8, oitavo ano vai embora, aí, é, tá o grupo inteiro aqui, não é mesmo, é, 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 meu canal de YouTube? Да, é, 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 e é, é? Coulda aplaudir você? Да. Eu amo esse grupo. Yo, eu imagino, eu imagino, eu imagino, eu imagino. Aplausos Legal Minha LA Delava na cabeça! E-D JON! Canço mais alto, canço mais alto E-D JON E-D JON Amor, isso é a Mulher. Bom, se a Mirian não é minha vó da mão, grita, ó. Bom, se a Mirian não é minha vó da mão, grita, ó. Bom, se a Mirian não é minha vó da mão, grita, ó. Bom, se a Mirian não é minha vó da mão, grita, ó. Bom, se a Mirian não é minha vó da mão, grita, ó. Bom, se a Mirian não é minha vó da mão, grita, ó. Bom, se a Mirian não é minha vó da mão, grita, ó. Bom, se a Mirian não é minha vó da mão, grita, ó, grita, ó. Aplausos aps Ela começou a chorar Vamos! Vamos! Lina! O que é isso? Ai, ele foi do nada! Lina! Ele manda o fogo fruto! Eu acho que eles vão fazer os soldados. O seu cunhado tá olhando pra você. O seu cunhado tá olhando pra você. O seu cunhado tá olhando pra você. Falou galera, você vem no canal, eu te love to see you, tchau! Tchau!